Acabei de me identificar e dizer-lhe que estou aqui com uma advogada da Maria Rita. Por isso eu exijo vê-la imediatamente. Mas vai ter de esperar que ela não está na sala de interrogatório. E não? E de onde é que ela está? Vou ver, mas quero um conselho. Acho melhor a Maria Rita procurar um outro advogado. Desculpa, mas tu achas que a Tomé era capaz de fazer uma coisa dessas? Não foi o Henrique. Não foi o meu tio. Quem foi? Eu não consigo, Maria Rita, eu não consigo escolher entre o teu pai e a minha mãe. Eu não consigo. E não vais escolher, não tens que escolher. Não foi nenhum deles. Eu sei que não foi. Nós só temos agora que saber qual é que é a verdade. Não é? Eu vou estar aqui, vou estar aqui do teu lado. Não vou deixar. Por favor, sentar. Aqui? Vem. Temos só muito que nós podemos fazer isto de duas maneiras. E podemos fazer três ou quatro se quiser. Mas a minha resposta vai ser sempre a mesma. E eu não sei onde é que está o meu pai. Portanto, a sua presença na Praia das Gaves... Foi uma coincidência. Ou seja, eu até lhe posso dizer mais. Quem fez este adunço ainda a brincar com vocês? Sim, porque o meu pai nunca vai à praia. Não? Não. Ele tem um programa grave de alergia ao sol. Se pergunta quem quiser, se o meu pai quisesse um lugar para se esconder, não era na praia. Eu e o David fomos para essa praia porque... Já tínhamos estado lá várias vezes e... Pronto, queríamos estar mais à vontade. Curioso. O quê? O David disse-me que foi a primeira vez que estiveram lá. Ah, ele disse isso. Olha, então ele anda muito esquecido. Ou alguém está a mentir. Não sou eu. Eu espero que saiba o que é que está aqui envolvido. Trata-se de crime de homicídio. E a pena aplicada ao cúmplice é quase igual à do Alptura. Não gostaria de a ver na cadeia, mas acredito que é para lá que vai se continuar a não colaborar connosco. Onde é que está o seu pai?